Fala galerinha, tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Jurema, esse aqui é o canal Tazul e aqui você vai saber tudo sobre essa maravilhosa cultura do arguile. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma review pra vocês, muito, muito, muito diferente. É uma review com uma espécie de teste aqui, porque é uma essência nova, uma coisa diferente que a gente não tá acostumado, principalmente aqui no Brasil, que é a Ruka Squeeze, do sabor Frogger. E vocês vão saber já já por que essa essência é tão, tão, tão diferente assim. Bora? Então, vamos nessa! Bom, como eu falei pra vocês no início do vídeo, a gente vai fazer a review dessa essência maravilhosa aqui. aqui, né, vocês estão vendo, Ruka Squeeze, né, nesse potinho aqui, sabor Frogger, né, esse sapozinho aqui, ó, Frogger. Tá meio cagado aqui a caixa. Mas por que que é tão diferente, ó? Não sei se vai dar pra ler aqui, mas é Bavarian Handmade, ou seja, feito, manufaturado aí na Bavária, que é uma região da Alemanha, pelo que eu tava pensando aí. Pelo que eu precisei, era uma região da Alemanha, né, Bavária. E aí, por que, né, além dessa questão de ser uma essência importada, qual é o maior diferencial dela? Eu vou abrir aqui bem perto pra vocês, ó. Vocês já devem ter visto aí também no título do vídeo. Ó, calma aí, tem que ter cuidado pra não cair aqui. É uma essência de pasta. Você já viu uma essência de pasta? Comenta aí pra gente se você já viu, se você já fumou. Eu, particularmente, já tinha fumado de outra marca, a True Clouds, que tinha aqui no Brasil, eu já comprei aqui no Brasil. Era uma essência da Alemanha também, se eu não me engano. Mas faz muito, muito tempo que eu não via. E quem me deu esse potinho aqui foi o próprio Sakamoto. Se você ainda não viu o vídeo que a gente gravou com ele, se você não, por algum acaso, não conhece o Sakamoto, vá logo ver esse vídeo, conhecer o canal dele, essa pessoa incrível, esse japonês maravilhoso, o mestre supremo do YouTube de Arguile, beleza? E ele me deu essa essência. E pra começar, né, vamos sem cortes aqui o How to Pack, que eu acredito que seja uma das partes mais interessantes. Primeiramente, segundo a própria caixinha, o que você tem que fazer, antes de usar, né, é mexer muito bem. Então você pega alguma espátula, alguma coisa, eu peguei uma faca de plástico e vamos mexer. Vou tentar mostrar nessa câmera pra vocês um pouquinho da textura. Parece uma... Não chega a ser muito uma pasta, porque ela, tipo assim, não gruda. Então parece que é, tipo, levemente uma amoeba, sabe? Aquela gelatina da vida. Então, vamos lá pro How to Pack. Como que monta uma essênciazinha dessa aqui, né? Vocês devem estar se perguntando, né? Diferente de uma essência que tenha tabaco. Vamos ver aqui. Tem um roche aqui, um roche padrão. Peguei um Monge Himalaia, né, nessa cor azul. Beleza. O que a gente faz? Pra não sujar a essência que tá aqui, mas eu poderia vir direto com a mão, mas eu vou pegar aqui com a faca e vou colocar. Coloquei. Eu vou fazer que nem eu fazia quatro clavos também, qualquer essência de pasta, né? A gente pega e dá uma untada no roche. Não precisa de muito, tá? É uma essência que... Esse tipo de essência, ela é bem econômica, tá? Você não precisa colocar como se você estivesse colocando num roche normal, né? Na altura ali do pino central. Não. Você pode colocar ela assim. E é isso. Né? Parece estranho. Parece que tá simplesmente um roche todo melecado aqui. Aí eu dou uma pequena... Dou uma passada aqui, ó. Pra não pegar diretamente no alumínios. Né? Então, pum. Ó. O roche não fica tão bonito. Mas também porque eu não sou o confeiteiro aqui, né? Da parada. Talvez. Né? Mas fica até... Legalzinho. E aí, a gente fecha, né? E toda vez que for usar, tem que fazer esse processo de novo. Certito. Bora aqui pegar um alumíniozão. Pá. Como vai, ó. Ó, galera. Vídeo que vem é como montar roche, hein? Então, se você não sabe, fica olhando aqui a gente montar, quer aprender, já fica ligado aí. E já... Deixa o like nesse vídeo, primeiramente, que a gente tá trazendo um bagulho mó diferentão. Aqui. Não é normal. Não é parada de boa. Então, já deixa esse like. E também já se inscreve no canal, pra você não perder os próximos vídeos. Então, vou pegar esse furador aqui. Mas eu que fiz. De resina. Muito top. Estamos aqui com Beatrice, a Sten. Beatrice da República of Ruka. Como eu já falei, é a Sten oficial do canal, já tem algum tempinho. Fico muito feliz. Pratinho da Ex Ruka. Do Narg Shop. Base lunazinha. Básica. Furador aí que fiz. Mangueirita. Cali Rose. Do Spider Money. E estamos com um tapetinho da Stik Ruka. Tapetinho é top também. Vamos lá pegar o carvão e ver como é que é essa bagaça. Cheirinho. Antes. Vamos lá. Cheirinho. Ó. No cheiro. O que que eu posso dizer pra vocês? Eu sinto menta. Né? Um gelado. Um refrescante aqui. Algo doce. Tipo, é um fumo que me remete bem a uma parada bem tropical, bem refrescante. Porém, é um cheiro muito, muito bom. Mas eu não sei se eu consigo identificar uma fruta exata aqui. Lá no fundo eu sinto uma uva, porque tem um docinho, alguma fruta doce. E eu não sei o que que tem mais. Então bora lá pro sabor e pra fumaça, né? Primeira puxada, tô dando aqui com vocês, só dei uma assoprada pra não queimar, mas vamos ver. Controle de calor, né, galerite? É que eu sempre falo pra vocês. Mas já deu pra pegar aí que fumaça temos, né, produção? Bastante fumaça. Vamos lá, pro sabor. O que eu posso dizer pra vocês? Eu não achei um sabor tão presente, tá? Primeiramente aí, ponto inicial. Não achei tão presente. O cheiro, ele é bem forte. Mas na fumaça mesmo, na puxada, eu não sinto tanto sabor assim. Vou puxar mais uma vez pra ver se eu mudo de ideia. Não. Eu não sinto, como eu falei, muito sabor, né? Muita potência de sabor. O sabor, ele fica bem mascarado. Não sei se eu coloquei pouco. O gosto, mesmo sendo fraco ali, ele segue bem o que a gente sente ali no cheiro. Então, uma pegada bem tropical. Eu sinto uma uva e uma menta. Também não tão gelada na fumada. Não muito gelada. Nem se compara com o cheiro ali. Mas vocês podem ver de fumaça aqui, não falta não. Então, quem gosta aí de fumaça? Rapaz. É interessante. Eu tenho que confessar pra vocês que, provavelmente, vão ter essas perguntas, né? Sobre a nicotina, a falta de nicotina, dá alguma diferença. Eu tenho que ser sincero, dá. A questão da duração, por não ter ali o tabaco, é uma essência que tende a ter uma resistência muito forte, né? É raro de você conseguir ali queimar, só se você realmente passar do ponto, botar muito calor, vai ficar um gosto estranho. Mas, realmente, queimar ali, você perder a sessão, é bem mais difícil, né? E ela resseca, é engraçado na hora de limpar, ela fica seca. Você passa uma água e ela some. É bem legal também esse ponto, né? Tipo, você passa uma água, ela some e é isso. Outra coisa muito legal, que eu acabei não falando sobre os fumos de pasta, você pode, sim, fazer mix, né? Tanto de pasta, se você tiver mais de uma pasta, quiser ali fazer um blendzinho, misturar, tá tudo certo. Mas você também pode fumar ela com essências, com tabaco, né? O tabaco de arguilha normal, padrão. Você coloca embaixo, né? Faz essa caminha e coloca o tabaco em cima. Se vocês tiverem um dia, contato com essa essência e forem fazer, eu aconselho vocês a não encherem tanto de tabaco, pra que vocês consigam sentir o gosto da própria ruca-peixe, né? Mas vale o teste, vale a experiência, pra quem gosta de fumaça também, é... não, é fumaça, tá ligado? Fumaça pra caralho o bagulho aqui. Então, aqui, ó. Vamos colocar três carvões só pra terminar esse vídeo? Enquanto eu tô colocando aqui, eu já quero pedir pra vocês que vocês se inscrevam no canal, né? Muito importante. Temos vídeo aí toda semana, dois vídeos por semana. E, bom, se você curtiu um vídeo diferente, né? Uma essência que não tem aí no Brasil. Quer dizer, tem, mas não é fácil de encontrar, principalmente pra venda. Curte aqui esse vídeo, se você curtiu. Curte se você curtiu. Errado, né? Tem muita gente que esquece de deixar o like. É muito, muito importante deixar o like. Por essa quantidade de fumaça que vai sair agora com três carvões, vocês vão deixar o like. Aqui, ó. Não, na moral. Parece um vape isso daqui, mano. Coisa louca. Então, é isso. Deixe seu like. É muito importante. Não esquece de deixar o like. Toda vez que você der um like, alguma mão de cola na face da terra vai explodir. Então, deixe seu like. E deixe seu comentário também pra o que você achou desse vídeo. Críticas, sugestões. Sempre é bem-vinda. Qualquer pergunta também, a gente tá aqui pra responder. A gente sempre olha os comentários, tá sempre respondendo. Então, a participação de vocês é muito importante. Nossas redes sociais vão estar passando aqui na tela e também vão estar aí na descrição. A gente tem um conteúdo super diferente lá. Então, é isso, gente. Muito obrigado pra quem viu o vídeo até aqui. E vamos nessa. Partiu. Partiu. Partiu.